O parlamentar tinha 33 anos e estava afastado do Legislativo há aproximadamente duas semanas. O Arini Cavalcante era filho de Jerônimo Cavalcante, ex-vereador da Câmara Municipal, que deixou a vida pública ano passado para se dedicar aos trabalhos na APAI, onde o Arini também atuou por mais de 10 anos. O corpo de o Arini Cavalcante passou em cortejo, em frente à residência da família, onde, sob forte emoção, os familiares deram o último adeus. Em seguida, o cortejo que seguiu com as viaturas das forças de segurança para a Câmara Municipal, onde o parlamentar também recebeu uma rápida homenagem de todos os vereadores. Logo depois, o traslado seguiu para a APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, onde Jerônimo Cavalcante, pai de o Arini, falou emocionado aos presentes sobre a dedicação da família à causa social e disse que vai continuar o trabalho com muito afinco. A partir de hoje, se eu já amava isso aqui, eu vou amar cada vez mais. E eu te prometo, filho, eu te prometo que isso aqui vai ser minha luz, vai ser tua luz. Isso aqui, senhor, vai ser a nossa casa. Jerônimo Cavalcante também fez um pedido aos jovens e aos empresários de Caxias que tenham ponderação e que percebam a gravidade da doença. Então pedi a todos, vamos nos proteger, vamos usar máscara, não vamos sair de casa só quando necessário. Senhores comerciantes, empresários, por favor, vamos nos guardar e vamos pedir a Deus que tudo isso passe. Em seguida, os familiares, na presença do padre Ribamar, fizeram uma última despedida em frente ao Cemitério dos Remédios, onde o parlamentar foi sepultado. Dá-lhe o senhor repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Acolhei a sua alma, levando a presença do Altíssimo. O Arini deixa esposa e um filho de cinco anos. O Arini deixa esposa e um filho de cinco anos.